Um acidente interditou os dois sentidos do anel rodoviário no bairro universitário, na região da Pampulha. É que um caminhão carregado de tintas tombou e a carga se espalhou pelas pistas. A reportagem é do André Santos. O caminhão carregado com mais de 14 toneladas de tintas saiu do interior de São Paulo e tinha como destino Ipatinga, no Vale do Aço. Por conta do acidente, a carga ficou espalhada pela pista, que ficou completamente interditada nos dois sentidos. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, esse caminhão vinha na pista sentido Vitória, mais ou menos aqui na altura do bairro universitário. É um trecho de descida. A pista estava molhada no momento do acidente. O motorista do veículo, que falou conosco agora há pouco, mas não quis gravar a entrevista, ele disse que vinha descendo e em determinado momento, ao pisar no freio, ele perdeu o controle do veículo. O caminhão começou a meio que sambar na pista. Ele acabou batendo com a lateral do lado do motorista, no guarde-reio do anel rodoviário. E aí, a carga de tintas acabou se espalhando por toda a pista. O nosso levantamento inicial são de 300 a 400 vasilhames. E aí o produto que prevalece é tinta do tipo acrílica e argamassa. Como é que faz essa limpeza? Não é só retirar esse material. Tem que tomar cuidado para esse material não escorrer para a rede pluvial e acabar causando impacto ambiental. Essa também é uma outra preocupação. Exatamente. A mitigação desse impacto ambiental a gente já realizou aqui inicialmente, com a contenção desse produto, com o uso de DICS. Entretanto, a empresa é responsável, a empresa transportadora é responsável pela limpeza do local. De acordo com a polícia, o motorista do caminhão estava com a carteira de habilitação vencida. Um motociclista que trafegava no sentido Rio de Janeiro foi atingido por parte da carga e se feriu. Ele foi socorrido com ferimentos nas pernas e braços pelo SAMU para um hospital. O estado de saúde dele não foi informado.